Cansai Cansai Vendo a cidade A luzir Nestes delírios Nervosos Dos anúncios Luminosos Que são a vida a mentir E cada vez que subia O elevador não trazia Esse homem maldição E quando lento Gemeia O elevador Que descia Subia O meu coração Cansei de olhar os reclames E disse ao peito Não ames Que o teu amor Não te quer Descansa Descansa Feche a vidraça Esquece Aquela desgraça Esquece Aquelo Descansa Deitei-me então Sobre o peito De resto Ensonho ao meu leito Eu acordei Eu acordei Que a aflição Pensando que Eu te abraçava Eu te abraçava No cenário Apertava Eu mesmo No meu coração Pensando que Eu te abraçava Alucinando Alucinando Apertava Meu beijo O meu O meu coração O meu coração Ele é uma cantora Eu te amo Eu te amo Eu te amo